Oi gente, antes de começar o vídeo, eu tenho uma novidade pra vocês. Tem esses dois copinhos muito lindos, um rosa e o outro azul com as minhas skinzinhas. Tem essa almofadinha muito fofinha, com a minha skin sentada em uma cadeira gamer. E todos esses produtos vão estar no site que vai estar aí na descrição. Então gente, assim que o vídeo acabar, vocês dão uma passadinha lá no site. Então vamos pro vídeo. Hum, mãe, essa comida tá uma delícia. Quando eu crescer, eu quero ser uma cozinheira. Porque se eu for uma cozinheira bem famosa, a gente vai poder mudar de vida. E é só eu fazer um curso. Filha, mas você sabe, né, que a mamãe não tem dinheiro pra pagar um curso pra você, né? É, é pior que a gente não tem, mas eu quero muito ser cozinheira. É, filha, mas não vai ter como. Eu não tenho dinheiro pra pagar um curso agora. Mãe, mas eu tive uma ideia. Qual? E se você fizer os bolinhos e eu vender na rua? Ó, é verdade, né, filha? Seria uma boa ideia. Então, mãe, olha, daqui a pouco você já faz, que eu quero vender bem cedinho. Ah, tá bom, filha. Daqui a pouco eu faço. Só deixa eu terminar aqui de comer, aí eu faço. Tá bom, mãe. Pronto, filha. Terminei. Pronto, mãe. Então já vou colocar numa caixa. Ok, então. Pronto, mãe. Já coloquei todos dentro de uma caixa e escrevi bolinhos. Então, mãe, já vou vender, tá bom? Uhum, tá bom, filha. Toma cuidado, viu? Tchau. E retoma o cuidado, mãe. Tchau. Hum, esses bolinhos estão muito cheirosos. A minha mãe fez de vários sabores. Morango, chocolate. É, moça, você quer bolinho? É, tá bom, obrigada. Hum, esses bolinhos dá até vontade de pegar um. Oi, moça, você quer bolinho? Ah, tá bom. Tchau. Eita, um helicóptero passando. Passou bem baixinho, hein? Bolinhos. Alguém quer bolinhos? Tá muito bom. Oi, moça, você quer bolinhos? Tá bom. Nossa, ninguém quer bolinho? Por que será? Acho que é porque tá um pouco quente. Bolinhos. Oi, menininha, você quer bolinhos? Eu? Bolinho de você? Eu nem conheço. Comer bolo de você. Esses bolos horríveis. Qual é o seu sabor de bolo favorito? Não interessa pra você, menina. Nossa, acho que ela nem gosta de bolinho. Mas bolinho é muito bom. Bolinho é a melhor coisa do mundo. Ai, credo, pegar bolinho de você, de uma mendiga. Uh, que nojo. Nossa, eu pensei que ela tinha voltado porque tinha gostado e queria bolinho. Mas acho que eu tô enganada. É, eu não consegui vender nenhum bolinho. É melhor eu ir pra casa. A minha mãe só gastou dinheiro. E além do mais, ninguém quis comprar bolinhos. E estragou. A gente poderia ter feito alguma coisinha pra gente comer. Só que só estragou com esse sol quente. Ai, nossa. Oi, mãe. Oi, filha. E aí, como foi? Eu não consegui vender nenhum, mãe. Você acredita? É sério, filha? Sério, mãe. Ninguém quis comprar nada. Nenhozinho. Ai, meu Deus. O que é que eu vou com você amanhã? Não, mãe. Não tem como. Porque o horário que eu vou vender bolinhos, você vai pro serviço. Hoje é porque você tava de folga. Eu vou. Eu falto o trabalho. Não, mãe. Não precisa. Eu vendo. É porque acho que as pessoas não quiseram comprar porque tá muito calor. E olha que eu fui de blusa e calça, hein? Quase derreti. Filha, mas você tem certeza? Tenho, mãe. Não precisa. Então tá bom. É pena que vai ter que jogar fora. Todos estragaram com o calor. Ai, tá bom. Só gastou dinheiro, mãe. Eu acho que isso é alguma coisa. É o destino falando pra eu não ser cozinheira. Pra eu nem tentar. Não, filha. Você não pode desistir, não. Eu vou tentar. Eu já vou dormir. Amanhã cedo eu tenho aula. Tá bom, filha. Mãe, já tô indo pra escola, tá? Boa aula. Obrigada, mãe. Ai, mais um dia de aula. Já vou pegar aqui meu armário, meu livro. Olha quem chegou. A pobrezinha que fica vendendo bolinho na rua. Tadinha. Oh, meu Deus. Olha, cadê o seu uniforme? Você não tem. Que pena. Eu tenho. Eu tô vendendo bolinho no semáforo pra conseguir ser uma cozinheira muito famosa. Ai, meu Deus do céu. Tadinha. Você consegui? Ai, meu Deus do céu. Tinha que ser pobre mesmo, né? O dozinha de você vai ser humilhado aqui na escola. Porque, ó, as minhas amigas, elas podem te humilhar também. Eu sei. Eu já tô indo pra minha sala que eu ganho mais. Também ganho mais. Que pena. A sua sala é qual? Nenhuma. Nenhuma? Eu acho que você é da minha sala. Não, não sou. Se for, vai ser ótimo. Ai, eu espero que não seja. Ai, graças a Deus ela não tá na minha sala. Aquela menina é insuportável. Olha quem chegou, que foi transferida nessa sala. Euzinha. Ai, deixa eu sentar aqui. Não, não vou sentar aqui, não. Vou sentar do seu ladinho. Não, vou sentar atrás mesmo, porque aí dá pra eu ficar cutucando você. Não, não vai longe não, que eu vou ficar do ladinho de você. Ai, meu Deus do céu. Eu nem acredito que eu venho pra cá. Saber, eu vou ficar longe. Eu não quero ficar perto de uma pobre, fedida, horrível. Eu agradeço. É mesmo, né? Ai, que alzinha, pobrezinha. Agora você vai vender seus bolinhos, né? Eu vou. Ai, tomara que você nunca consiga. Mas eu vou conseguir sim. Ô, tadinha. Alguém avisa ela? Ai, às vezes eu queria ser rica. Mas eu não posso. Então eu vou estudar bastante. Vou vender bastante bolinho pra que isso aconteça. Ai, que tédio. Oi, filha. Eu já tô indo pro trabalho. Como foi a aula? Horrível. Por quê? A menina lá, mãe, descobriu que eu tô vendendo bolo e tava rindo de mim. Ai, meu Deus, filha. É só você não ligar pra esse povo. É tudo invejoso. Eu já vou vender bolinho. Tá bom, filha. Não é melhor você parar com isso? Não, mãe. É meu futuro que tá nisso. Então eu vou focar bastante. Isso, não desista. Mas eu preciso ir, tá bom? Se cuida. Tá bom, tchau. Tchau. Ai, eu tenho que ser forte bastante. E eu não posso ligar pra ela. Ai, eu vou lavando os bolinhos. Eu não vou nem trocar de roupa. Só vou tirar minha mochila. Pronto. Eu tenho que me animar. Eu não posso ligar pra nada. Amiga, essa aqui, olha o que eu disse. Ah, é ela. Aquela pobrezona que eu disse pra você. Ai, meu Deus, ela tá vendendo aqui, ó. Bolinhos. Ai, que pena. Amiga, ela disse assim que ela, quando ela crescer, ela vai ser uma cozinheira. Oh, tadinha. Que pena. Ela nunca vai conseguir um curso. Nunca vai conseguir. Tomara que ela fique aí. Agora, amiga... É claro que eu vou conseguir. Sabe por quê? Porque eu tô vendendo bastante bolinho. Eu vou pagar meu curso. E você é uma cozinheira incrível. Eu vou fazer vários bolos, comidas, pratos, salgados, doces, dos melhores do mundo. Oh, meu Deus do céu. Tadinha de você. Mas, amiga, vamos que nós não podemos perder tempo com essa pobrezona fedida. Vamos. Vamos lá, pelo menos eu não sou riquinha chata. Ai, eu não acredito nisso. Eu não posso ligar pra elas. Como minha mãe disse, é só eu não ligar. Porque essa menina, ela é só uma chatinha. Mas eu não posso ligar pra nada. Bolinhos. Alguém quer bolinhos. Moça, você quer bolinhos? Ah, tá bom. Obrigada. É, pelo menos ela não foi ignorante, igual aquela menina. Ai, eu tô o dia todo aqui. Eu não consegui vender nenhum. Meu Deus do céu. Você aqui? Você ficou o dia todo. Quanto você ficou o dia todo aí? Eu fiquei lá no shopping gastando. É, mas pelo menos eu consegui entrar no meu curso de culinária. Ai, eu também consegui entrar no curso sem fazer nenhum esforço. É, mas... E eu consegui fazer um curso de culinária. É, mas eu vou me esforçar ao máximo. Vamos ver quem vai conseguir, né? Eu não vou ficar perdendo meu tempo com você, pobrezona. Vai tarde. Vou mesmo. Eu acho que eu vou pra casa. Eu já tô aqui o dia todo. Oi, mãe. Já cheguei em casa. Ah, acho que ela ainda não chegou. Ela deve ter chegado um pouco tarde. Ai, eu tô tão cansada. Ai, cheguei de trabalho. Filha, o que você tá fazendo aqui? Você chegou um pouco mais cedo? Oi, mãe, cheguei. Eu cheguei uns 5 minutos, 10 minutos. Tá, então se eu chegasse um pouquinho mais cedo, eu ia vir junto com você. É, sim. Filha, você vendeu quantos? Vendi nenhum, mãe. E o pior... Ai, meu filho. Eu falei pra menina que eu tinha entrado no curso de culinária. Só que eu não entrei. Ai, mãe, e agora? O que eu faço? Eu não tenho mais o que fazer. Eu falei pra ela que eu ia fazer o curso, só que eu não vou. Eu não tenho. Ai, filha. É que eu não sei agora, viu? É, eu tive uma ideia. E que tal eu fazer os bolos? Eu tenho uma receita maravilhosa. Ah, filha. Se você conseguir... Olha, mãe. Então eu faço, tá bom? E eu amo cozinhar. Tá bom, minha filha. Mas, mãe. Então, ó. Já vou fazer várias receitinhas de bolo. Olha, mãe. Eu fiz esses bolinhos. Até experimentei. Tá uma delícia. Eu não fiz bolinho em pote porque eu não consigo fazer. Não, filha. Mas esses já tá ótimo. Então, mãe. Olha, já vou guardar e acho que eu vou descansar. Ah, tá bom, filha. Vai lá. Ai, eu nem queria vir. Ai, chegou a pobre. Oh, meu Deus do céu. Eu tenho certeza que você não vendeu nenhum bolinho. Isso não te importa quanto eu vendi ou não? Ai, eu tenho certeza que não vendeu. Quem vai querer o seu bolo? Aqueles bolos horríveis, vocês? Muitas pessoas. E agora eu fiz uma receita nova. E todo mundo vai gostar. Problema seu. Problema seu. Eu não te perguntei nada. Não sei porquê, mas agora eu tô com uma sensação muito boa. Eu vou pra casa, vou pegar os meus bolinhos e vou vender. Nem que eu precise ficar até tardão. Mas eu vou vender bastante. Pelo menos eu espero que venda bastante. Ai, deixa eu ir rápido. Oi, mãe. Cheguei. Oi, filha. Olha, tá animada. Mas eu já tenho que ir pro serviço, tá bom? Tá bom. Tchau, mãe. Tchau, se cuida. Tá bom. Pronto, já peguei aqui a minha caixa de bolinhos. E agora eu vou ir o mais rápido possível. Bolinho, alguém quer bolinho? Moça, você quer bolinho? Agora tá uma receita nova. E tá muito boa, de verdade. Tá, mas pode pegar um. Você gostou? É, espero que sim. É, isso foi um sim? É, você quer mais um com bolinho? É, tá bom. Pode pegar quanto você quiser. Tem de vários sabores. Tem de frambuesa, tem de chocolate, tem de morango. Também tem de cenoura. Bolinhos, bolinhos. Moça, você quer bolinhos? Olha, o bolinho tá uma delícia. Pode pegar quantos você quiser. Moça, você também quer bolinho? Tá uma delícia. Olha, pode pegar os sabores que vocês quiserem. Tem morango, chocolate, frambuesa. Também tem... Ah, moça? Obrigada. Pode pegar quantos vocês quiserem. Hoje tá numa promoção. Dois bolinhos saem por apenas nove reais. E cada bolinho é cinco reais. É, moça, acho que você gostou tanto que você tá babando, moça. É, oi moço. Você quer um bolinho? Tá uma delícia. Acho que você já foi recomendado, né? Pode pegar o quanto você quiser. Nossa, eu já vendi muitos. Eu já vendi muitos. Acho que estão gostando. É, moço, pode pegar aqui. É, oi moça. Você quer bolinhos? Tem uma super promoção. É, moça, tá uma super promoção. E olha, aquele moço lá veio aqui e comprou dois. Olha, pode pegar. Eu acho que você vai gostar. É, você quer mais um, moço? Pode pegar. É, você gostou, moça? É, obrigada. Eu fico feliz por você ter gostado. Tchau. Ai, eu tô muito feliz. Olha, eu já consegui vender vários, 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 vários. Ai, agora sim eu vou conseguir entrar no meu curso de culinária. É, eu acho que eu faço bolinhos bons. É, obrigada. Tenho certeza que você não vendeu nada. Ficou aí à toa. Pra sua informação, eu vendi vários. Sei muito bem. Prepare-se. E eu vou ser ótima no curso de culinária. Ah, já foi até agora. Tadinha. Tchau, tchau. Agora eu vou conseguir entrar. Quer saber? Acho que eu vou lá agora. Ai, pronto. Eu consegui vender várias. E além do mais, eu acabei de entrar no curso de culinária. Eu tô muito feliz. Hoje é o melhor dia da minha vida. Mãe, 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 mãe. Ai, que foi, filha? Mãe, eu acabei de conseguir, mãe. Vendei vários bolinhos. Tipo, vários, 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 vários mesmo. Eu acho que eu vendi, tipo, uns 15 pra mais bolinhos. Meu Deus, filha. Mas como você conseguiu vender tudo isso? Eu não sei. Eles só gostaram da receita. Talvez a promoção. Ai, a gente vai conseguir mudar de vida. Eu vou conseguir virar uma cozinheira, mãe. O nosso sonho, o meu sonho tá se tornando realidade. Sim, filha. E vai conseguir pagar o curso. Eu tô muito feliz. Uhum. É, eu vou no banheiro rapidinho. Ah, já que ela saiu, eu vou colocar sal na comida dela. Peraí, deixa eu ver. Tá, vou colocar aqui dentro. E prontinho, coloca mais. Coloca isso. Coloca mais uma vez. E a última. Pronto. Agora, deixa eu ficar aqui e fingir que nada aconteceu. Tempo esgotado. Agora é hora de provar. Credo, que horror. Desculpa, mas você está desqualificada. Por quê? Mas eu fiz muito boa comida. Mas muito salgado. Meu Deus. Deixa eu experimentar. É, que é verdade. Tá com muito sal. E eu nem coloquei tanto sal. Ai, que pena, né? Eu já vou pra casa. Já que infelizmente eu fui desqualificada. Vai pela sombra. Ai, vou fingir que nem ouvi. Ai, eu nem sei como eu coloquei tanto sal. Eu só coloquei um pouquinho. A mesma quantidade que eu sempre coloco. Eu acho que eu vou vir aqui comer alguma coisa. Extrair a cabeça. É, oi moça. Tem alguma coisinha? Ei, pior que está tudo estragado. Porque faz tempo que eu não consigo vender nada. As coisas já estragaram. Eu estou pensando até fechar esse restaurante aqui. Nossa, está tudo estragado. Que pena. Sim, minha querida. Será que é porque as pessoas não estão gostando? Estão achando ruim? Sim, minha querida. É, fica às vezes tudo sem gosto. Ou fica muito apimentado. Fica sem gosto. Aí o povo acaba não vindo. Eu posso trabalhar aqui? Porque assim eu posso te ajudar. Fazendo os lanches. Os almoços. As jantas. Olha, minha querida. Até que você pode. Mas você sabe fazer. E você é muito nova também. Não, eu sei fazer sim. Eu faço bastante bolinhos. Eu faço tudo. Ah, então está bom, minha querida. Então, eu posso começar hoje ou amanhã? Pode. Você está contratada. Obrigada. Olha, então eu já posso começar a fazer? Pode, minha querida. Tá bom. Olha, eu vou fazer o melhor que eu consigo. Ai, eu estou muito feliz. Eu vou contar para a minha mãe. Mas pena que eu não passei. Oi, mãe. Oi, filha. E você passou? Você conseguiu? É, não. Eu não consegui. Ai, meu Deus. Mas eu consegui uma coisa bem melhor. O quê? Eu estava passando por um restaurante. E a moça me contratou. Porque ela não conseguia fazer as comidas. E eu me ofereci para trabalhar lá. Sério, filha? Que legal. Sério, mãe. Olha, eu já comecei fazendo algumas coisinhas. Oh, pelo visto. Eu acho que vai conseguir realizar seu sonho, hein? Sim, mãe. Eu estou muito feliz porque eu estou trabalhando com o que eu gosto. Nossa, mãe. O restaurante está tendo muita gente. E a gente já vai abrir o quinto restaurante. Verdade, filha. Eu estou muito orgulhosa de você. Ai, mãe. Aquela senhorinha que me contratou. Ela vai aposentar. E ela vai me dar todos os restaurantes. Vai dar para a gente, na verdade. É sério, filha? Sério, mãe. Eu estou muito feliz. Nossa, eu também. Olha, até que você conseguiu, viu? Que você queria o seu sonho de ser uma cozinheira. É, eu consegui. Eu estou muito feliz. Eu também, filha. Ai, que fome. Eu acho que eu vou comer um lanche aqui. Todo mundo fala que o lanche aqui é bom. Então, eu vou comer aqui, né? Meu Deus. Que hambúrguer maravilhoso. Quem será que é o dono dessa lanchonete? Oi, Beatriz. Você gostou do lanche? Eu sou a dona da lanchonete. Ah, você? O que você está fazendo aqui? É, eu sou a dona da lanchonete. E como que você conseguiu? Você não tinha saído porque estava horrível? Tinha muito sal? Eu dei meu jeitinho. E todas as lanchonetes de Brookhaven são todas minhas. Nossa, sério? Parabéns. Pra me ver 10 hambúrguer, por favor. Porque eu estou morrendo de fome. Eu adorei. É, tá bom. Eu pego lá. Gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Um super beijo e tchau. Próximo vídeo. Tchau. Tchauzinho. Tchau, gente. Beijos.